Olá meus amores, bem-vindo no canal Delícias da Deia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos fazer uma receita bem diferente, uma receita que nós não vamos poder comer, infelizmente, mas vamos estar fazendo umas lembrancinhas muito fofinhas de sabonetes. Aqui está o sabonete ralado, as forminhas que vocês têm em casa, água, 200 ml de água fervida, bem quente. E aqui nós temos os corantes, temos um pouquinho de hidratante, creme hidratante, um pouquinho de sabonete líquido, aqui estão os sabonetes que eu vou falar, e aqui um pouquinho de óleo de amêndoa. Vamos dar início aos nossos sabonetes, vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal